Um sábado do trabalho, um sábado Ah, então, então nós Então nós pode fazer assim, ó Na sexta-feira a gente meio que deixa fixo Pra jogar até tarde e tal, beleza? Porque também, minha aula vai voltar de novo Presencial semana que vem, pô Eu não vou poder ficar jogando de noite, não Aí é só sexta-me Vamos cair junto aqui É um deus, cara, que respeito É o deus da guerra Não é pouca bosta, não Galera, eu vou jogar de pistola, hein Caralho, filho da puta Dois, dois Só um deus Só coi, tipo Ih Nada Deus, cara É um deus Quê? O que? O que? O que? Estou indo para lá. Estou indo, estou indo, estou indo. Ah, como eu queria uma bolinha agora, viu? Ah, mas eu vou atrás. Matou. A outra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está lá, está em cima. Olha lá. E a azul. Está onde? Está onde? Ah não, longe demais. Vou atrás não. Está longe, está longe. Vem para cá. Tem verdade que não tinha aqui. Estou indo para cá. Vamos lá. Estou indo para cá. Estou indo para cá. Vamos lá. Estou indo para cá. Vamos lá. Espera mais... Lute rápido nem galera. Lute rápido!!! Valeu, valeu Tem alguma tática aí, né? Ah, achei uma aqui, achei uma aqui, vou usar Tem não Azulzinho É sniper ou snipinha? É sniper, tem mesmo Dudu, se tu quiser pegar, mano, vou te dar essa cortesia A sniper que o Beto marcou lá Ah, então Arruma um carro aí, arruma um carro aí Não tô... Boa, boa, marca, 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 marca Ah, nós vamos se foder, viu? Arrumei um carro aqui também Caraca, olha a merda Rire O que me foder, mano? Caralho Esse cara tá um foda, hein? Venha, venha, venha Não Venha, venha Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar Vai embora, pô, vai embora Ah, vamos morrer também Pô, véi Vai no papel Que eu pelo menos consigo o cartão de vocês Pô Dudu, tu tá com o kit mesmo? Boa, vou usar É, pô Nossa Eu vou mais pra Eu vou mais pra Eu vou mais pra Eu vou mais pra Nossa, que caralho, tu Vai tomar Tem que ser um gato que seja Eu sei Marca aí Tem que ser um gato que esteja safe, galera. Eu vou descer na lameda então, estou vendo, estou vendo. É real. Se estivesse com a bolinha agora era o ideal, hein? Era. Não, mas você ainda tem um lote com bolinha. Por isso que eu gosto dela, velho. Para fugir é ligeiro. Mano, eu vou no drop porque... Não, você vai dropar aqui. Drop geralmente dropa bolinha também. Paralhe, paralhe, paralhe. O cara não chega nem tudo. Será? Pega o chudão. Não, pega essa arma para mim. Pega o chudão, não. Não, cara, não olha para trás não. Vai igual um buruzinho, vai. Ah, se eu conseguir reviver vocês aqui, nós temos que ganhar essa, viu? Você vai conseguir, pô. Acho que não tem ninguém aí, não. Estava muito longe para dar. Não, se bem que deve ter. Mas não deve ter muita gente. Não, não, não. Ouve, hein. Caramba, caramba, caramba. Caramba, caramba, caramba. Um, dois, um, dois, um, dois, cada um usa um aí, ó. Pega a arma aqui, ó, doze, tática, tática, ó, tática ali, eu dropo o arma, eu dropo o bala, eu dropo o bala. Galera, hum. Tem, tem shieldão aqui, tem shieldão aqui. Galera, tem shieldão aqui, ó, aqui dentro da box. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Tem que ser de arma, com arma e bala, me avisa que tá precisando de bala. Ué, Beto, tu ainda tá sem arma, Beto? Poucas ideias, poucas ideias, poucas ideias. Tu conheces esse dialeto, Beto? Beto. Acabei de achar uma doze, ficou uma historinha normal. Tem gente, olha aqui, gente, ó. Aonde? Aonde, Dudu? Aqui, ó, está aqui, ó, uma antiga aqui. Dudu, tem shieldinho aqui. Shieldão. E tu vai por aí, é? Tem que precisar ir, ó. Tem shieldinho aqui também. Vamos ser, galera, mas precisa ser. Esse shieldinho aí não é pra ficar pelo caminho, não, velho. Vocês tão ouvindo esse shieldinho aí não é pra ficar pelo caminho, não? Ó, que... Candace, ó, M4, M4. Galera... Dedudo, não se mexe, não se mexe, não se mexe. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Boa, boa. Eu busco, eu busco, eu busco, eu busco. Não, eu também. Já usa aqui, usa aqui. Já usa, ó, M4 tá azul ali, ó, M4 tá azul. Dropar o quê? A sniper? Galera, ó, Dudu, fica com essa 12 aqui. Galera, é nóis e três caras, nóis e três caras. Beto, tem que avisar, mano. Não, tu também é importante, pô. Vem, 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 vem. É nóis e mais três. Aham. Ó, bolinha, bolinha. Ai, velho, eu não vou levar sniper, não vou levar sniper. Ô, tô, viu? Não tô levando sniper, hein? Galera, eu vou lá pra cima. Tem mais gente, tem mais gente. Tem, tem. Tem. Galera, essa é nossa, hein? Essa é nossa, já era. Tô precisando, tô precisando também. Só, vem pelo esse outro lado, dá pra subir. Olha aí. Boa! Aê! 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 Eu vou mandar mensagem aqui que eu quero olhar essa gravação aqui, porque eu fiz uma... Ou... É porque ela fez um... Fez um tiro, não sei. Acabei de deixar a musiquinha passar, que ela tá muito alta. Eu tô gravando a voz todo mundo, pô. Aham. Na real, ó, se você fizer, só pra vocês verem, ó, vocês baixam a pílula e colocam lá, desde o ano 75. Vá aparecer lá mais jogando agora, pô. Aham. Vai voltar pro lobby, vai voltar pro lobby. Não, 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 vai voltar pro lobby.